Fala aí pessoal que acompanha o canal Esportiva, tudo bom com vocês? Estamos aqui na Alemanha Veículos Pra resolver um problemazinho de rotina Vamos ver se conseguiu baixar aqui todos os livros Claro O pauzinho apareceu na lojinha do painel Vamos ver se dá pra ver o daquilo Tá aí ó, erro, controle de ABS, controle de sensibilidade Vamos passar aqui o scan e ver como é que é, né? Se vai a pena ou não fazer por aqui, ó Tá imundo o pau já Tá imundo o sistema E aqui na Volkswagen dá pra ver os calos de manutenção e ó, pra ver como é que é um nível sem para-choque É louco, hein? Bem louco Nós vamos voltar aqui pro nosso Ó, o bichinho já tá fogado Já vi Já tem um conexão aí todo pequeno Já tem um conexão aí todo pequeno Tá imundo o traseiro esquerdo, né? É só ele? Tem que saber. Não ouvi ainda, não. Vou colocar uma benção agora e a gente faz o tanto da normal. Tá ótimo. Olha, o bicho até às vezes tem alfante queimado, legal Mas esse nisso aí é bacana pra um track desse jeito aí, mas enfim Cara, eu não sei como é que é esse preço assim Porque na internet eu vi o sensor de ADF 500% e pouco, 140 Aqui tava na base de mil ainda, cara, é muito, sei lá Mas ainda bem como ainda tá na garantia, eu acho Sim, ele termina a garantia esse mês Aí eu vou trocar e vou agendar uma revisão, né? Deixa eu ver como é que fica Mas enfim, não acontece Se não tivesse na garantia ainda pra trocar, eu acho que eu não trocaria por aqui Nosso carro tá imundo, bicho Imundo, 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 lá na porta É muita poeira, cara Esse tempo de poeira aqui na minha cidade tá horrível Mas é Só um foco sem calota A roda dele é tão diferente Pera aí Curioso Enfim Vamos ver como é que é o andar de sacarlagem Enquanto a gente espera, galera A goletinha realmente tem um Que de semelhança Pouca coisa, mas tem Dá pra confundir quando você tá no escuro Eu queria perguntar pra vocês, galera Vocês ainda compram Volkswagen Go? E por quê? Como é que tá o público do Volkswagen Go? Porque ainda vende muito bem, cara Então Não tanto quanto a Volkswagen queria, eu acho Mas vende E aí Por que que vocês compram Volkswagen Go hoje em dia? Quem compra Volkswagen Go? Deixa nos comentários Mas essa cena aqui, cara Eu achei bem interessante Bem legal De ver Só pra complementar aqui, galera Tá aparecendo esse erro aqui, ó Vou ligar aqui pra vocês verem Pronto Já descobrimos É um sensor Da roda Traseira direita Tô aqui no meio da rua Aí fica aceso Essas luzinhas aqui no painel Mas pra quem tiver esse problema também Pode ser que seja isso Eu vi um carinha falando na internet Sobre esse problema No No Assaveiro MSI Mas do Polvo Exatamente Eu não vi ninguém fazendo Polvo Virtus, né Então Esse vídeo vai ficar pra galera Que tá com esse problema Vou fazer todo o vídeo Da Realização Do possível, né Que eu puder fazer E aí vai dar certo Aproveitando o scanner Até detectou que o auto-formante meu Tá queimado Eu nem tinha percebido O auto-formante da porta Esquerda aqui Traseira também Então Garantia também vai ser trocada É bom te comprar um carro zero Por incrível que pareça É realmente só Essas merdinhas que o pessoal faz Na garantia Mas Tenho certeza que Não é uma oficina de confiança Que não seja oficialmente Da montadora É mais barato Mas tem que ser de confiança Pra você, né Pra valer a pena o seu dinheiro Porque se for barato Mas não for bem feito Vai ser mais caro no futuro Então é isso Quando a gente voltar Na concessionária lá A tarde A gente vai Continuar o vídeo Bom pessoal Só finalizando aqui o vídeo Mostrando aqui Que deram até um banho no carro Graças a Deus Tá um pouco sujo Resolvendo já o problema Do sensor do ABS Na roda traseira Direita Ele foi trocado Na garantia Mas lá Tava um Precinho bacana E alto-falante também Então Finalizando a revisão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que a gente tenta responder Valeu Falou Tchau